Você já parou pra pensar que o autoconhecimento nada mais é do que uma criança curiosa que você descobre dentro de você? Pleníssimas, lindas e maravilhosas, gente! Vamos começar uma série de vídeos aqui das mulheres que estão passando pelos seus enta, né? Então, nos seus 40, 50, 60, ou que ainda estão nos seus enta, né? Nos 30, quase 40, tipo eu, que daqui a pouquinho vou estar no 40. E eu vou trazer pra vocês hoje uma excelente informação, que é uma ferramenta de como a gente lidar com esses processos de mudança de vida, que é o autoconhecimento. Quando a gente fala em autoconhecimento, cada um vai entender esse autoconhecimento de uma forma diferente. E eu trago aqui, exatamente nessa fase, porque se você já não tem esse hábito, comece a criar esse hábito a partir de agora, porque ele vai ser fundamental, não só uma vez, não duas, mas é um processo constante ao longo da sua vida. O autoconhecimento é uma criança curiosa. Sabe aquela criança aí, entre os seus 6 e 7 anos, que vai falando, mas por quê? Mas como é que é isso? E como é que é aquilo? Tá descobrindo o mundo. O autoconhecimento é isso, é uma grande descoberta. E aí é a hora que a gente começa a quebrar vários padrões que a gente foi criando ao longo dos nossos anos e tentar questionar, por que será que eu tô fazendo isso? Por que eu tenho esse comportamento? Então você começa a refletir. O autoconhecimento, ele leva tempo, ele leva muita reflexão e muitas vezes precisa de uma ajuda profissional. Não é todo mundo que teve ao longo da sua vida conhecimento de como conhecer a si próprio. Eu vou trazer aqui algumas ferramentas, mas entenda que se você tiver alguma dificuldade em passar por esse processo, que é um processo importante e necessário, busque um terapeuta, porque não é nenhum demérito você pedir ajuda. Eu gosto de pensar muito, quando a gente começa esse autoconhecimento, um autoconhecimento de dentro pra fora. E começar esse autoconhecimento de dentro, ele é diferente pra muitas, pra diversas pessoas. O que funciona muito comigo e que funciona pra muitas pacientes em que eu oriento, é uma técnica da segunda pessoa, como se você fosse uma pessoa fora de você. Ah, doutora, você tá ficando muito louca nesse negócio aí, você tá entrando num negócio meio maluco aí nos seus 40, então, será que você tá batendo bem nos parafusos? Tô batendo bem nos parafusos, pera um pouquinho, que eu vou explicar pra vocês. Quando você tem algum tipo de comportamento automático, você começa com, geralmente, com alguma crença que está lá atrás, está dentro ali da sua cabeça, que você nem consegue acessar de forma consciente. E isso traz pra você um pensamento, um sentimento e, portanto, um comportamento. Por exemplo, você não gostou muito do que o seu parceiro fez e você tá irritada e você já começa, mas eu não gostei do que você fez, eu estou muito brava com você. Você já começa a trazer todos esses sentimentos que estão guardados dentro de você pra fora. A partir do momento que você para, antes de você ter esse comportamento, se você parar e se você, vamos, aí é o que entra a segunda pessoa, saia um pouco do seu corpo, teoricamente, né, imagine isso, como se você estivesse aqui em cima, olhando pra você e falando assim, nossa, a Lilian tá sentindo um pouco de aperto no peito, um pouco, o coração tá batendo mais forte, ela tá com um sentimento um pouco ruim. Por que será que ela tá com esse sentimento? A partir do momento que você vem com essa avaliação, você fala, opa, ela tá brava porque ele não tampou a privada. Mas por que ele precisaria tampar a privada? Pô, é porque ela se sente melhor. Qual que é a melhor forma de eu me comunicar com essa pessoa? Pô, eu posso parar e comunicar com a comunicação não violenta. Temos vários vídeos aí também falando sobre comunicação não violenta. E a partir desse momento você não vai explodir, o seu comportamento muda, porque você começa a ter uma percepção de você diferente e a comunicação, ela também acaba sendo modulada. Ficou muito difícil? Vamos lá pra outro exemplo. Um exemplo bem prático que eu vivenciei ao longo da pandemia e que eu comecei a perceber que esse comportamento não tava legal. Eu sempre me coloquei como eu sou uma pessoa muito ansiosa. E a partir desse momento, né, você acaba incorporando aquilo. Eu sou uma pessoa ansiosa. Dentro de uma reunião que hoje em dia, né, a gente tem muitas reuniões online e até isso é muito mais evidente o quanto que você precisa respeitar o tempo do outro terminar de falar pra que você comece a falar, porque senão o áudio não fica legal. Que eu comecei a perceber o quanto que eu interrompi as pessoas no meio de alguma palavra, no meio de alguma frase pra falar aquilo que eu estava pensando, aquilo que eu estava sentindo. E eu sempre me justificava, falava assim, não, mas eu sou uma pessoa ansiosa. Pera um pouquinho. Eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu tenho a opção de não ser uma pessoa ansiosa. A partir do momento que eu coloco eu aqui em cima, me vendo, pô, a Lilian está com vontade de falar. A Lilian está tendo um sentimento aqui dentro, um ímpeto de falar. Mas ela precisa aprender a ouvir. Então para um pouquinho, Lilian. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos esperar a pessoa terminar de falar? Espera a pessoa terminar de concluir. Talvez ela até conclua algo que você já ia falar e você nem precise falar. Então é um aprendizado de você quebrar algumas crenças. De falar, não, eu não sou uma pessoa ansiosa. Na verdade, eu tinha um comportamento ansioso que hoje eu sei como modificar. Essa é a sua reflexão. Se coloque um pouquinho na terceira pessoa. Se tem algo que você fala, eu sou ansioso, ou eu sou atrapalhado, eu sou desorganizada, ou eu sou uma pessoa que faço tudo pelos outros, eu sou assim mesmo. Não, você não é. Você tem a escolha. Você pode ser diferente. E aí desperte essa criança curiosa dentro de você. Por que você está tendo esse comportamento? Por que você está tendo esse pensamento? Reflita sobre isso e se precisar de ajuda, busque um terapeuta. Vou dar uma outra dica aqui para vocês. Colecione perguntas. Ao longo do processo de amadurecimento, é muito importante que você faça uma reavaliação de si mesma para saber, será que o lugar que eu estou hoje é o melhor lugar que eu poderia estar? Será que eu tenho a oportunidade de mudar alguma coisa? Às vezes você simplesmente vai chegar à conclusão que você sim está no melhor lugar que você poderia estar. Ou às vezes vai te dar um insight e falar, poxa, eu não parei para pensar que eu podia mudar essa situação na minha vida. Vou dar alguns exemplos de algumas perguntas para você anotar, refletir. e responder. Vou fazer 11 perguntinhas aqui. Primeira pergunta. Qual a melhor coisa da sua vida hoje? Segunda pergunta. Quando você se sente em paz? Terceira pergunta. Essa eu acho fundamental que você tenha, assim, escrito. Qual palavra? Uma só. Uma palavra que te define. Já vou falar a minha. Energia. Isso daí eu já refleti e toda hora que eu reflito eu sempre caio nessa palavra. Pode ser que eu mude algum dia, mas até hoje sempre foi energia. Quarta pergunta. Por que você está nesse emprego atual? E, gente, de novo, não é porque você precisa mudar de emprego, mas reflita. Traga algo que realmente te conecte com o seu emprego. Quinta pergunta. Quem ou o que te faz rir? Sexta pergunta. Como você começa o seu dia? Saiba que como você começa o seu dia, talvez reflita como vai ser o seu dia ao longo do dia. Sétima pergunta. Como você encerra o seu dia? Como você encerra o seu dia, vai refletir como vai ser a sua noite. Oitava pergunta. Qual é a pessoa que você mais gosta de compartilhar os seus momentos? Nona pergunta. O que você mais gosta quando você olha no espelho? Décima pergunta. O que você veste e o ambiente que você vive reflete quem você realmente é? E décima primeira pergunta já vai ser um gatilho para a minha próxima dica. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E essa minha próxima dica é muito especial. Porque a gente acaba se privando de várias experiências ao longo do processo da nossa vida. Por medos, por inseguranças. Às vezes até por alguma dificuldade monetária. E eventualmente é importante que a partir do momento que você tenha essa oportunidade. Se permita. Experimente. Veja algo diferente. Eu vejo muitas pacientes que passam ao longo da sua vida que nunca souberam. E eu trabalho com sexualidade, eu tenho que trazer isso. Que nunca souberam o que é um vibrador. Como é a sensação de um vibrador. Simplesmente por tabus. Experimenta. Pode ser que você não goste, não tem problema. Mas experimenta. Se permita a ter algo novo na sua vida. Uma outra dica para você que está passando por esse processo. Diário. Muitas mulheres têm muita dificuldade ou não têm a oportunidade de ter um auxílio profissional. E acabam tendo que se emergir nas suas próprias reflexões. E o diário é uma das formas de autoconhecimento. Você pode fazer esse diário escrito. Pode fazer esse diário em áudio. Grava. Ou às vezes não precisa gravar em nenhum lugar. Não precisa escrever em nenhum lugar. Mas simplesmente fazer essa auto reflexão ao final do seu dia. E acho que a minha última dica. Talvez muitas pessoas falam assim. Isso aí é coisa de vó. Colecione frases de impacto. A gente sabe que muitas pessoas passaram ao longo das suas vidas. Fazendo reflexões assim como essas que eu trouxe hoje nesse vídeo. E transformaram isso às vezes em frases muito simples. Então às vezes aquela frase que a vó manda no seu WhatsApp de bom dia. Com aquela frase de efeito. Que você fala. Ih, lá vem ela de novo. Colecendo essas frases. Talvez ela seja útil para você algum dia. E de vez em quando dê uma olhadinha lá. Quem sabe traz alguma ajuda. Alguma reflexão que vai ser importante para você. Você já passou por esse processo de autoconhecimento? Sabe como passar de novo por esse processo? Entenda que ele não é um processo único. Ele é algo que deve ser revisitado ao longo da sua vida. Você não é quem você era há 10 anos atrás. E com certeza não será a mesma pessoa daqui 10 anos. Escreve aqui nos comentários. Tem alguma palavra que você já sabe que te definem? E tem alguma frase de efeito que eu falei que é a frase da vó? Tem alguma frase que você carrega dentro de você e fala. Essa é a minha frase. Gente, se você gostou desse conteúdo, já dá um like aqui. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Porque quem tá no Zenta também vai fazer esses autoconhecimentos ao longo da vida. E eu vou trazer, a partir de agora, um monte de conhecimentos para vocês, para mulheres duzentas. Se você quer saber muito mais sobre sexualidade, eu também convido vocês ao curso Você Plena. É um curso sobre sexualidade que eu falo tudo. Beabá, do comecinho ao fim, de libido, de orgasmo. Tudo que você precisa saber sobre sexualidade. E manda no grupo das amigas aqui também, viu? Porque elas têm certeza que vão se beneficiar desse conteúdo. Tchau, tchau, tchau.